Quanto tempo se leva para chegar ao destino final? Parece que está muito perto, mas ao mesmo tempo não chega. O tempo é mesmo algo relativo. E quando se fala em tempo de preparação para realizar um sonho, existe todo um processo envolvido e que não se resume de uma hora para outra. A gente corre e vai sempre sentindo aquela coisinha que tu quer mais, de superação e de tu conseguir ultrapassar teus limites. A chance e a coragem de ultrapassar essas barreiras será neste fim de semana. Uma prova com três distâncias, 10 quilômetros e 21 e 42 quilômetros. A gente vem de uma crescente nos três primeiros anos de edição e esse ano a gente superou todas as expectativas. A gente está falando de 5 mil maratonistas, 6 mil atletas que vão fazer a meia maratona e mais 3 mil no 10K no sábado. A prova cresceu tanto que a gente teve que dividir ela em dois dias. Cerca de 14 mil pessoas estarão aqui, na Beira Mar Norte, em Florianópolis, para participarem de uma das maiores corridas de rua de Santa Catarina. No percurso, muito além do que os quilômetros e as lindas paisagens da capital catarinense, estarão sendo escritas muitas histórias. A ansiedade está a milhão. A coisa que eu mais quero é chegar no pórtico, é passar aquele pórtico. Na hora que a gente está sentado no sofá em casa, eu já estou imaginando como é que vai ser a minha chegada, como é que eu vou estar lá no quilômetro 30, como é que eu vou estar lá no quilômetro 25, sempre pensando positivo. Estou pensando em todo o processo, acho que no dia da prova vai ser isso, vai ser todo o processo que a gente teve, que a gente viveu até aqui. A prova é a cereja do bolo. Quando tu já deu tudo o que tinha que dar, concentração, alimentação, é chegar no dia e realmente fazer o que tu treinou para fazer. Então é hora de se divertir. Essa busca por vencer seus próprios limites tem um gostinho ainda mais especial para os maratonistas. Como é uma prova muito rápida e uma prova plana, muitos atletas, não só profissionais, mas amadores, vêm a Florianópolis para tentar o índice para Boston. A prova é aferida, a prova é homologada pela federação e pela confederação e ela vale como tentativa de índice para Boston. Além da busca por um número, o tempo de uma prova traz muitos sentimentos à tona. É realmente ir para o asfalto e fazer o que vocês treinaram, só que fazer um pouco melhor ainda, sabe? Para dar mais gosto de chegar, de agarrar a faixa de chegada ou pegar a tua medalha. Dever cumprido. Fiz a melhor prova, fiz o melhor que eu podia. O esporte faz parte da minha vida, então é algo que não é um sacrifício eu fazer. É sim, é um benefício, é algo que me faz bem. Chegando no final do ciclo, já estou sentindo até meio que falta. O sentimento de saudade do processo vivido será coroado com a sensação de orgulho pela trajetória quando os atletas passarem a linha de chegada. E essa endorfina ficará por um longo tempo. Até a próxima. E aí